Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Profigi do Dicas Profigi e estou aqui para falar o seguinte. Muitos alunos acabam errando a questão de prazo dos recursos no processo penal e no Juizado Especial Criminal. Então vamos de uma vez por todas acabar com este problema. Vamos lá. Recurso de apelação. O recurso de apelação no processo penal possui prazo de 5 dias. Já no Juizado Especial Criminal, o recurso de apelação tem prazo de 10 dias. Os embargos de declaração no processo penal tem prazo de 2 dias. Já os embargos de declaração no Juizado Especial Criminal tem prazo de 5 dias. Apesar de ser aí relatado que há princípio da informalidade, celeridade nos Juizados Especiais Criminais, mas notem, o prazo é maior.